Muito bem, meus amigos, parece que o clima entre Bolsonaro e Arthur Lira azedou um pouco mais cedo do que se imaginava. Todo mundo viu o discurso do presidente Arthur Lira no plenário da Câmara dos Deputados, falando que a Câmara tem remédios amargos, alguns fatais. Há condicionamentos que já se esgotaram. Como presidente da Câmara dos Deputados, quero deixar claro, estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar. Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna incontrolável. Tudo tem limite, tudo. E o limite do parlamento brasileiro, caso do povo, é quando o mínimo de sensatez em relação ao povo não está sendo obedecido. Bom, recado muito claro para quem quisesse entender. Aliás, muito difícil você ver, principalmente com a brevidade do mandato do novo presidente da Câmara, um discurso tão incisivo contra o Palácio do Planalto, contra o governo. Ainda mais de um deputado que foi eleito com o apoio do governo. Mas, mas, uma apuração do jornal Estado de São Paulo, o Estadão, que é um jornal comunista, quem costuma ler os editoriais do Estadão sabe que o Estadão sempre foi muito petista, muito comunista, né? Sempre foi contra abertura de mercado, sempre foi contra reforma previdenciária, sempre foi contra privatizações, sempre foi a favor do PT, a favor do comunismo, né? Enfim, mostrou que o discurso do presidente Arthur Lira seria ainda mais duro e ainda mais explícito, falando abertamente a palavra impeachment no plenário da Câmara dos Deputados. Nós vamos falar sobre isso e sobre esses bastidores aí que foram apurados, mas não sem antes, não sem antes, você, claro, claro, dar aquela empichada no botão de se inscrever, ou se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Vocês devem saber, ou já devem ter ouvido no plenário da Câmara dos Deputados, você tem um sininho lá, que é pra quando os deputados estão fazendo muito barulho, né? E o presidente, aliás, o presidente da Câmara é muito difícil de utilizar, é mais comum isso nas comissões, né? Quando tá tendo muita baderna, ele vai lá e vai, tem uma campainha lá, que é pra, depende da comissão, o barulho é ou é bem, ou é pra os deputados voltarem ali pra ordem, pra ordem ou pra alguma coisa parecida com ordem no plenário ou nas comissões. Muito bem, vamos falar sobre o discurso, né? E sobre a palavra impeachment que aparecia no discurso inicial do presidente da Câmara dos Deputados, né? Quarta-feira, né, dia 24 de março de 2021, Bolsonaro, como todos sabem, se reuniu ali com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, com o Procurador-Geral da República, com o vice-presidente do Tribunal de Contas da União e com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Lá, Bolsonaro escutou várias críticas, até onde? Imagino que o presidente do Supremo tenha as feito também, mas até onde apurou aqui o Estadão, o presidente do Senado e o presidente da Câmara fizeram duras críticas à condução do Bolsonaro na pandemia, trouxeram preocupações do mercado, do mercado financeiro principalmente, de que a atuação na pandemia precisaria mudar, de que não dava mais pra sustentar 300 mil mortos e a gasolina a 6 reais, né? Que a situação socioeconômica era muito drástica, muito drástica não era bem a palavra, era muito desastrosa, muito trágica, trágica a palavra, e que o presidente precisaria mudar de postura. O conselho para que fosse criado um comitê com os três poderes para lidar com a pandemia foi uma ideia, segundo o Estadão, do presidente, senador Rodrigo Pacheco, que teria feito esse conselho para o Bolsonaro, um conselho barra imposição, falando que ele precisaria mudar de rumos, que a situação estava já insustentável. Bolsonaro aceitou, mas deixou claro que... Deu sinais claros de que não mudaria a sua postura em relação à pandemia, né? Tanto que ele, logo depois de sair dessa reunião, já estava falando de dar aquele tratamento precoce, que não é tratamento precoce coisa nenhuma, é profilaxia, né? É você usar um medicamento antes de você ter a doença para você prevenir aquela doença, e isso não existe nenhum medicamento que o faça, a não ser a vacina, né? A vacina é o único meio que você tem de gerar anticorpos antes de ser infectado, ser contaminado pelo vírus, né? Mas o Bolsonaro insiste nessa história que ele chama de tratamento precoce, mas não é tratamento precoce, porque tratamento precoce é quando você sabe que tem a doença, faz o teste, e aí você trata-se logo no início da doença, né? Você trata-se precocemente. O que o Bolsonaro defende, não. É que você tome, né, aquele tal daquele kit Covid lá, com a cloroquina, né, com a ivermectina, semanalmente, né, rotineiramente, para você evitar de ser contaminado, ou para que, caso você seja, o seu organismo já esteja mais preparado, o que quer que seja, a tese maluca é dele, que é diferente de tratamento precoce. Muito bem. Essa não mudança de... Aliás, antes disso, o Bolsonaro, né, Pacheco e o Arthur Lira, deixaram o Bolsonaro anunciar o comitê, mesmo não sendo o comitê uma ideia, uma iniciativa do Bolsonaro, mesmo ele aceitando a criação desse comitê a contragosto, para não parecer, né, que ele tivesse sido atropelado, né, para ele não se sentir esmagado, né, um tato político ali. Todo mundo sabe que lidar com o Bolsonaro é uma personalidade difícil, né, um sujeito que é meio maluco, e que é vaidoso, né, não quer, não gosta de ser, não gosta de ninguém contradizendo ele, tanto que ele se cerca só de puxa-saco, né, não se cerca de verdadeiros aliados que estão lá para falar quando ele erra e guiá-lo para os acertos, não, está um monte de gente lá para ficar batendo palma para o maluco. Mas tiveram o tato, né, de querer passar a iniciativa para ele, para ele não parecer atropelado, para não parecer que ele foi emparedado, mas, veja só, e eu vou ler exatamente aqui o que diz o Estadão. Os parlamentares saíram do Planalto, porém, certos de que Bolsonaro não tinha interesse em mudar a postura. Lira ficou furioso ao avaliar que ele debochou do grupo, do grupo, presidente do Supremo, presidente da Câmara, presidente do Senado. Aí, ainda na quarta, Lira decidiu fazer um discurso no plenário para alertar Bolsonaro de que o Congresso dispõe de remédios políticos amargos, alguns fatais, com o objetivo de impedir a espiral de erros de avaliação. A primeira versão do texto continha a palavra impeachment. Pois é, abertamente, um presidente da Câmara que foi eleito, né, com o apoio do governo, já defendendo aí, em menos aí de dois meses de relação, abertura, não defendendo, né, mas se tanto, só ventilar remédio fatal ou só de pensar em falar a palavra impeachment, você já sabe, né, que a relação está estremecida. Nenhum presidente da Câmara que está bem com o governo fala sobre o Congresso Nacional dando remédio fatal. Ai, ai, consciência tranquila de quem votou em mim mesmo, né, perdi mais todo consciência tranquilíssima e também não veria problema nenhum, não veria problema nenhum em sentar e dialogar com o Arthur Lira sobre o impeachment do Bolsonaro. Fala um pouquinho, mas você não desceu o pau lá na eleição da Câmara, não sei o quê, ficou lá três, quatro meses brigando lá, não tirou sua relatoria, não sei o quê. Tudo bem, na política a gente precisa ser pragmático, né, o maior problema do país hoje não é o Arthur Lira, o maior problema do país hoje é o Bolsonaro. Se o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, o sujeito que tem a legitimidade de acolher o pedido de impeachment do Bolsonaro e de dar andamento a esse pedido, se é ele o sujeito, bom, é com ele que eu preciso dialogar e que outros parlamentares que também querem o impeachment e a queda do Bolsonaro precisam de dialogar da mesma maneira como a gente dialogou com o Eduardo Cunha no impeachment da Dilma. Isso significa se aliar a Arthur Lira? Não, todo mundo sabe, todo mundo já viu o que ele fez, né, com os meus projetos, com as minhas relatorias, todo mundo sabe que eu não o apoiei, mas tenho certeza absoluta e já tenho visto, né, tweets do gado bolsonarista dizendo que Arthur Lira é um traidor, que Arthur Lira é um comunista. É realmente, assim, foi uma transformação do capitalismo cristão, patriota, conservador para o comunismo diabólico em tempo recorde. mas vocês não tenham dúvida de como agente político, eu, tendo como prioridade do mandato o impeachment do Bolsonaro, sentaria à mesa de Arthur Lira e inclusive tiraria exatamente a mesma foto que eu tirei com o Eduardo Cunha fazendo o izinho de impeachment, dessa vez, o Bolsonaro. E aí E aí E aí